Fala galera, quem fala é o Phinox, sejam bem-vindos ao Phinox Gaming, vamos dar continuidade a mais um gameplay de Vampyr Bom, no último episódio a gente acabou tendo que encerrar para não ficar muito longo, antes de encontrar nossa vítima, o Shemhampton nas docas Então hoje a gente vai estar dando continuidade a caçada nesse cara, tá bom? Não se esqueçam, tem vídeo novo de segunda a sexta, às 14h da tarde, tá bom? Então se você estiver curtindo, inscreva-se no canal, comenta, compartilha, ajuda a gente a crescer Tá aí do meu quarto, já tem um presunto no chão Vamos ali dar uma checada, ver o que que... Nada de sangue A Vampyr? Eu sou um traqueiro desses criatórios A Vampyr? A Vampyr? A Vampyr? A Vampyr? A Vampyr? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô tipo aqui né, só ouvindo... trocar uma ideia com o cara Você viu alguma atividade surpreendente ou eventos estranhos recentemente? E o que você define como um evento estranho? Mais para o ponto, quem é você? Meu nome é Ichabod Trogmorton Eu sou um vantador extraordinário e guardião do fim do Oeste Um vantador vampiro? Realmente? Eu sei o que você está pensando Eu sou apenas um lunatico que brilhando na Terra, mas eu não É o que parece Mais um louco de pedra Vamos, vamos Vamos, vamos Então vamos lá Será que eu faço essas perguntas? Será que elas ajudam alguma coisa? É o que parece Eu estou procurando Sean Hampton Você pode me ajudar, Sr. Fragmorton? A tristeza? Ele deveria estar em seu asilo naquela hora Mas eu não posso te dizer como encontrar ele Desculpe Realmente? Por que é isso? É nada pessoal, Dr Eu tenho certeza que suas intenções são boas Mas as pessoas que dormem lá Eles têm muitas razões para esconder Talvez, pelo menos, você pode me dizer quem pode me ajudar a encontrar você Eu vou te dizer Eu vou te falar com o Tom Watts Ele é um vantador e um bom juiz de carros Se ele fala com você, então é bem por mim Eu poderia te dizer, mas eu respeito você Eu vou te dizer Tudo que eu vou te dizer é isso O Gossip tem que quando ele era um filho Ele era um filho Ele foi um filho De um prio de todas as pessoas Bom dia Bom dia E bom dia E bom dia Bom dia Bom dia E bom dia E bom dia E bom dia E bom dia Esse é o cara que ele falou que tem um bar Bom dia Bom dia Bom dia Como você está hoje? Vamos voltar para os doques, não é? Você me lembra? Claro que eu me lembro Você é aquele homem que ficou tão perdido quando ele entrou meu bar um pouco de noite Obrigado pela sua hospitalidade Eu sou Jonathan Reed Eu sou Jonathan Reed Eu sou Jonathan Reed Eu sou Jonathan Reed E também que ele fala que sou o Dr Jonathan Reed Tom Eu preciso encontrar Sean Hampton Eu preciso encontrar Sean Hampton As rapidamente como possível Eu disse que você poderia me ajudar Eu ouvi que o Sad Saint estava se recuperando no hospital do Pembroke Ele saiu ou algo? Dando carteirada né Eu sou Jonathan Reed Muito bem Ah Por que não Ele precisa ter seu nome Ele faz o que precisa de um alimento Ou um roof Onde está ele? É em um velho Norte 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 Un Norte Acho que eu posso sair aqui pela frente. Ou não. Não. É só um lugar bonito. Vou sair pela frente. Eu vou até suspirando. Sei que vai ser... Nossa! Sério que eu vou ter que fazer essa volta? Voltar o caminho. Ele não consegue dar o flip-flop dele aqui? Consegue. Não, não é porque... É daqui! Nossa! Bastou pegar uma. Nossa! Duas unhadas do lobisomem eu já era. Cara, acho que eu vou passar invisível ali, sabe? Tipo, tem que olhar pro lado, só... Fiando ali, como que não quer nada, porque olha... Deixar o guarda brigando com o lobisomem, olha... Tem nada de certo. Um pouco. Tem nada de certo. Um pouco. O lobisomem apareceu no meio da galera, irmão. Quem disse que eu... Faço alguma coisa com aquele bicho? Um pouco vejo de lá... Eu não acredito que eu estou fazendo isso? E aí grito de sol para um lado Você olha a guarda do outro lado Você começa a pensar, realmente vale a pena essa minha vida? Poxa, como essas porcaria me viram? Muito jovem Mano do céu Cara Meu irmão Olha a quantidade de maluco aqui no rolê Eu tenho isso de munição? Eu preciso pegar sangue, cara Caraca velho, esse maluco lança chamas é embaçado hein Eu ia pegar aquele lobisomem e trazer ele aqui dentro e ver o pau torando Mas ainda não sei se vai virar todo mundo contra a minha pessoa Vai salvo moleque Eu tenho só se vai virar todo mundo contra a minha pessoa Eu preciso ver se vai virar todo mundo contra a minha pessoa Foi prazer Eu tenho um abraço Eu tenho um abraço Eu tenho um abraço Eu tenho um abraço Então eu tô indo Ah não, vira todo mundo contra mim. O que eu mais temi acontece. Péssima. Caraca. Eu vou deixar de me matar aqui, porque isso aqui não está para levar não. Ó, matou no grito. Ah, o que eu faço? Lá dentro é um estufa. Bang, vai com um monte de maluco. Lançar chamas. Meu medo é que seja igual no outro chefe lá. E... Eu ficar matando os guardinhas. Eu ficar matando o guardinha. O guarda fica respawnando. Ah, eu acho que o tipo está mais forte. Se for por aqui... Nem dá para entrar por ali. Não tem nada. Eu tenho essa... O ar. O ar. O ar. O ar. O ar. O ar. Tem muito o que fazer. É sair na porrada né. O ar. Ah lá, ele nem adianta E aí E aí Se inscreva no canal. Cara, não dá esse lança-chamas aí! O bicho ainda é bom de briga! Não toma atordoado! Fiquei preso! Vamos lá! Cara, não sei como passar disso não. Não sei se eu tenho que fazer outras coisas pra me fortalecer. A diferença ali tá muito grande. Tem um munição no oitão... Ai, o cara não... Vamos lá, meu turno. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se eu volto ali no quarto pra arrumar é... Deixa o cara se matar lá com o lobo Tá Pesado Pesado Agora eu não tenho nenhuma habilidade Que a... Que a munição aí já é demais Eu não lembro se quando eu durmo eu volto com sangue Ah, não custa nada Eu acho que eu acordo com sede Eu acho que eu acordo com sede Vampiro normal a gente acorda Sede Olha lá Acordo zeradinho Então acho que... Tem a... Que são realmente os... Tem nenhum vendedor Eu sou Dr. Reed Posso te perguntar algumas perguntas? Quem você é? O que você quer? De Pembroco... Eu não... Eu não... Não me gosto Ah, papai Será que só isso dá? Ah Ah, eu tô encasquetado Que eu... Pra todos que ela tem Que, até a próxima Ah 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 Eu posso sentir que sou o cara Quer uma tomadinha de sangue Mano, os caras estão olhando e os lobisomem não fazem nada O lobisomem é de boa, tira que é do capeta Eu não acredito que estou fazendo isso Eu tenho esta terra de sangue Eu não acredito que estou fazendo isso Tentar explorar o grandão É galera Não sei não viu Será que não vai spawnar mais ratinhos? Eu não acredito que estou fazendo isso Acho que isso dá Acho que dá Não quero enganar Ai, eu não troquei Não quero enganar O que é isso? O que é isso? Por desgraça! Por alasco! A estratégia da... O que é isso? 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 Aaaaaah... Entendi! Enquanto eu deixo ele atordoado assim É que Meio que matar ele ali Estou entendendo Estou entendendo Toma Para ele ficar brabo Estou brabo Estou entendendo As perversas do corpo Estão profundos Os macios Estão profundos Estão profundos Se isso é o que o Sean está fazendo Ele se torna um diabólico Um diabólico Um diabólico Um diabólico Um diabólico Ai ai Se eu sair por aqui, eu já sei que... Downer Volta do outro lado Não dá pra pular nada aqui? O jogo nunca dá pra pular Caçador por cima, cal por baixo Mas é burro mesmo Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau